Ó, bateu bonito galera, coisa linda rapaz! Aô, seu Zé! Fala galera, beleza? Você está no canal Shaira Onyx. Bom galera, anteriormente aí né, há um tempo atrás no canal, eu havia postado aí a missão aí da colher dêntrica, o Dentroamia, que é o peixe monstro aqui no rio Mudwaiter. Bom, muitas pessoas aí vieram nos comentários comentando Pô Shaira, não tô conseguindo capturar o peixe lá cara, não sai lá na onde você falou pra mim, tô com dificuldade, ou às vezes ela bate, tá escapando aí, tem como você orientar a gente aí, passar uma outra dica. Bom galera, na realidade tá, no meu, dentro do meu conhecimento aqui, existem quatro locais, né, aonde esse peixe monstro pode sair pra você. Porém, né, a gente tem algumas regrinhas dentro da missão. Então, eu decidi aqui, tentar refazê-la pra vocês aqui, mostrar lá com mais detalhes os pontos específicos aonde o peixe monstro sai. Quem sabe você, alternando o local, né, você consegue a captura desse monstro aí, beleza? Mudwaiter, colher dêntrica. Pesque cinco pedaços de casca de árvore no rio Mudwaiter para criar uma isca de madeira especial, que será uma guloseima super saborosa para o Dentroamia Famine por madeira. Como recompensa, né, a gente ganha aqui a colher dêntrica. Ela tem 14 gramas, número 3 barra 0. Vou clicar aqui, acompanhar a missão. E no canto superior direito da tela, ele pede lá pra gente capturar itens subaquáticos, ou seja, né, os pedaços aí de casca. Dito isso, missão ativa, bora lá então pro rio Mudwaiter. Chegando aqui no mapa, no rio Mudwaiter, a gente vai dar um spawn aqui, o Lido de Lúcio, entrando aqui dentro do rio, tá, galera? Você já vai se deparar aqui, ó, com essa árvore, né, esse tronco de árvore aqui na água. Se você passar o sinalizador assim, ó, ele vai ficar meio laranjado ali, vermelho, né? Então, a gente pode andar aqui um pouco mais à frente, ó, e parar mais ou menos aqui nessa região próxima que esse outro toco. A gente vai focar os nossos lançamentos, mais ou menos no pezinho assim, ó, é daquele tronco ali na árvore, beleza? Essas dicas, tá, galera, tem aí no outro vídeo. Depois eu vou passar as dicas dos locais aí, né, que o monstro pode sair pra você, beleza? Então, pra gente tentar capturar a casca aqui, eu vou utilizar aqui uma colher, 14 gramas, 2 barra 0. Você pode utilizar também uma isca superficial, né, ou de preferência aí mesmo a colher. Então, da onde a gente tá aqui, a gente faz um lançamento mais ou menos ali, ó, Ó, jogando lá, galera, ele já vai enroscar o seu equipamento, ó. Você pode dar um roladinho de leve. Aí, soltou, a gente vem trazendo. Tá aí, então, capturada aí a casca, ó. Na colherzinha, você pode clicar aqui em levar, porque a gente precisa colocar na mochila, como mencionado ali, né, na tarefinha. Então, clica aqui em levar. Se atentar muito bem, hein, tá, galera? Antes de você vir aqui fazer essa missão, a gente já completa, que também é um desafio, ó, coletor de lixo. É, se atentar aí, tá, a quantidade de itens que possui aí na sua mochila, tá? Deixar espaço aí suficiente pra colocar aí as cinco cascas. Esses itens, galera, fica aqui, tá? Em itens subaquáticos, ó. Tá aqui o nosso pedaço de caça. Então, pra não ficar tão longo e grande assim o vídeo, a hora que eu estiver finalizando aí, eu volto com vocês, beleza? Bom, tá aí, foi bem rápido, bem fácil. Já capturei aqui quatro cascas. Tá faltando apenas uma. Vamos ver se a gente já tem sorte dela sair aqui. A hora que você jogar lá, tá, galera, seu equipamento e não enroscar, você já pode recolher todo ele pra você não perder muito tempo. Tá aí, então, galera, capturado aí nosso último pedaço de casca. Vou clicar aqui em levar. Missão cumprida, Mudwaiter, colher dêntrica. Excelente trabalho. Apanhou a colher dêntrica e está agora pronto para caçar o Dentro Amia. Então, como prêmio, a gente ia ganhar aí, né, a nossa isca pro monstro. Vou clicar em pegar. E a compra foi colocada na mochila. Muito importante você deixar um espaço lá, né, não só pra cinco cascas, como também um espaço a mais lá pra colher já cair aqui na sua bolsa. Por que, Shire, isso daí que você está falando? Porque, galera, é... Se você realizou aqui, né, a tarefinha de coletar aqui, né, as cascas e ganhar a isca, é interessante você tentar efetuar a missão desse peixe monstro nesse mesmo dia que você está aqui no rio, tá? Porque possa ser que o peixe demora e dá espal pra você caso você saia aqui do rio e volte aqui novamente, beleza? O Eiter Dentro Amia Monstro fez um excelente trabalho a pescar essa antiga casca de árvore e agora arranjou uma colher dêntrica especial de madeira que pode usar para apanhar o monstruoso Dentro Amia. Mas não subestime a força desse monstro com base no seu estilo de vida. Vegano, o Dentro Amia é uma besta poderosa de seis quilos que irá provocar uma luta tanto. Este monstro come apenas no meio do dia e da noite, por uma hora apenas. Então, como recompensa, a gente vai ganhar aí 1.130 em experiência, duas moedas do game, mais 3.110 em dinheiro e o troféu aqui dentro Amia. Vou clicar aqui, acompanhar a missão, no canto superior direito da tela, ele pede pra gente equipar lá no nosso equipamento a colher dêntrica e pegar aí o monstro. Vou passar algumas dicas pra vocês muito importantes aqui, tá, galera? Bom, a gente viu aí no texto, né, que ele menciona aí que o peixe tem aí entre seis quilos. Na realidade, se dentro Amia, tá, galera? Pode chegar aí até sete quilos, beleza? Outra coisa que eu quero passar pra vocês é a respeito aqui do tempo, né? Como a gente percebeu, dentro do game a gente tem o reloginho lá do horário, né, de atividade de pesca. Ou seja, que a previsão do tempo, ele tem um horário ali. Não é o horário como o horário da vida real, ele passa um pouco mais rápido dentro do game. E aqui no texto menciona que o peixe ele vai comer apenas no meio do dia ou da noite. Ou seja, então ele vai comer entre o meio-dia a uma hora e da meia-noite a uma hora da madrugada. Durante uma hora, tá? Então a gente tem que ser meio rápido aí pra bater nesses locais aonde possa ser que ela saia pra você. Se ela não sair num local, você já muda, dá um spawn em outro local e já vai batendo ali tentando capturar ela. Cliquei aqui acompanhando a missão, vou aqui sobre o meu inventário. Eu vou tentar, tá, galera? Efetuar a captura dela com a Elemental 260. Ela tem uma resistência aí pra 3.5kg. Dá um pouco de trabalho pra remover o peixe moço? Sim, vai dar trabalho. Dá pra tirar, Chairo, o peixe com esse equipamento aí que você apresentou? Dá sim, tá, galera? Mas se você tiver aí também a Jing Winner 270, que ela tem uma resistência pra 6kg, fica interessante. Lembrando, tá? Esse peixe ele possui dentes. Então é necessário a gente colocar aqui um líder. Porque senão a gente vai perder a colherzinha e vai ter que capturar as cascas lá todas de novo, beleza? Então eu vou colocar aqui no meu equipamento um líder de resistência aí pra 5kg. Tá travada a minha fricção. Aqui com o multifilamento 18mm de resistência pra 3.6kg, beleza? Antes de eu avançar aqui o tempo, tá, galera? E começar a contar o tempo. Eu vou mostrar pra vocês aqui os possíveis locais aonde ela pode ser capturada. Dando um spawn aqui, o lido de lúcio é onde a gente entrou. Você tem a opção, ó, de voltar aqui um pouco mais atrás, ó. Bem aqui na frente do toco, ó. Você vai ficar aqui na frente do galho. E você vai fazer um arremesso, tá, galera? Mais ou menos naquela região. Se você observar lá na frente do outro lado, eu vou colocar o cursor, tem um tronco de árvore lá. Ele vai ficar alaranjado. Então você pode jogar mais ou menos um metro, ó, pro lado direito do toco. Você vai arremessar ali e vai vir trabalhando a sua isca aqui assim, ó, no stop and go nessa direção. Essa minha monstra, ela pode bater aqui pra você, tá? Tanto faz aí, né, como o texto mencionou, do meio-dia a uma hora da tarde ou também da meia-noite a uma hora da madrugada. Então, esse daqui já é um local onde você pode experimentar, tentar capturar o monstro. Outro local é a gente regressando aqui um pouco mais atrás, ó. Você pode vir caminhando mesmo. E a gente vai atravessar aqui, ó, e encostar mais ou menos aqui nesse cantinho. Aqui também, tá, galera, vai ter alguns tocos aqui na água. Você pode fazer um arremesso aqui, ó, mais ou menos nessa região. Vou fazer um arremesso pra vocês como exemplo, tá? Ela vai sair, ó, mais ou menos você arremessando aqui, ó. Tá aí um arremesso mais ou menos aí de 30 metros. É exatamente nessa região. Trabalhando a isca assim, ó, no stop and go, ó. Deixa a isca subir e descer do fundo, ó, que o peixe vai bater. Claro, dentro do horário, tá? Vou mostrar pra vocês outro local. Outro local, tá, galera, a gente dando um spawn aqui, ó. A canção da despedida do verão. Chegando aqui nesse spawn, você pode chegar aqui e encostar à sua esquerda. E fazer um lançamento, ó, mais ou menos aqui nessa região, ó. Tá, eu vou fazer um lançamento como exemplo. Ó, pode arremessar, ó, bem próximo ali do, 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 né, da beirada do barranco mesmo. Ó, o lançamento aí também uns 30 metros. E trabalhar a sua isca no stop and go. E o outro local aí que eu tenho de conhecimento, tá? É você dando um spawn aqui, o Paraíso de Bagres. Chegando aqui no Paraíso de Bagres, você pode pegar aqui pra sua direita. Parar mais ou menos aqui, tá, galera? Ó, e você vai fazer um lançamento, ó, mais ou menos aqui nessa região. Quase visando lá o outro lado do barranco, ó. Vou fazer um, como exemplo. Ó, mais ou menos aí, ó. Um lançamento também, hein, entre 30 metros. Bom, dito isso daí, então, apresentado pra vocês aí os possíveis locais onde você pode capturar. Você já tá atento aí, né? Você precisa colocar a colher lá no seu equipamento. Avançar lá, né, o horário pro meio-dia. E já começar a bater nesses locais. Ou avançar o seu horário à meia-noite. Uma hora apenas você vai ter pra bater nesses 4 locais. Aonde o peixe vai... Possa ser que o peixe saia aí pra você, beleza? Então, dito isso, missão ativa. Bora lá, então, tentar capturar aí o Dentro Amia. Eu vou iniciar aqui, tá, galera? Onde eu havia mencionado pela primeira vez, né? Tentar capturar ela num local diferente. Pra mostrar pra vocês. Aqui no Lido de Lúcio. Caso ela não saia, eu vou ser obrigado a bater em outros locais. Bom, então, como a gente sabe lá no texto que ela come durante, né? Uma hora apenas e no meio do dia. Eu vou avançar aqui o meu horário, então, pra meio-dia. Como vai pegar uma atividade de pesca, posso ser que bata outros peixes, tá, galera? Então, avancei aqui, ó. Já vou mudar aqui pra minha colher. Ele já acionou a missão pra mim. Aonde eu vou fazer o arremesso lá onde eu havia mencionado. Joguei a isca lá, não necessariamente preciso deixar a isca bater no fundo, tá? Já posso vir começar trabalhando ela no Stop and Go. Ó, batendo outros peixinhos na isca. Quando ela pegar na sua isca, tá, galera? Você vai saber porque ela vai pegar muito firme na isca. Pode trabalhar aqui, ó. Até próximo aqui ao seu pé, ó. Perto do toco da árvore. Porque possa ser que ela deu o spawn aqui, já quase querendo terminar de enrolar o equipamento. Aí, pegou um enrosquinho ali. Vai de você experimentando, tá? Tem que ter um pouco de paciência, batendo aí, né, entre duas a três vezes no mesmo local. Pra ver se o peixe vai sair pra você. Não saiu, já corre pra um outro spot aí. Ó, bateu bonito, galera. Coisa linda, rapaz. Ó, bateu bonito, galera. Coisa linda, rapaz. Aô, seu Zé. Agora a gente tem que tomar cuidado, tá, galera? Porque esse equipamento aqui é um equipamento é um pouco mais leve. Então, ela possa ser que ela tome bastante linha, ó. E vem querer bambear a linha aqui, ó. Escapar. Então, você não pode deixar o peixe escapar agora. A gente tá com o líder, né? Então, ela não vai arrebentar o nosso equipamento, ó. E vamos ter uma luta aqui gostosa com esse peixe agora. Aô, coisa linda. Eu decidi deixar durante o dia, tá, galera? Pra ficar mais fácil aí pra vocês visualizarem, beleza? Mas, possa ser que ela saia neste mesmo local aqui pra você durante a noite. Então, vale a pena aí você experimentar. Ah, Sharia, mas... E se acontecer, cara, de acabar lá uma hora lá e eu não peguei o peixe? O que que acontece daí? Daí você vai tentar no período noturno. Por exemplo, você avançou pro meio-dia, né? Deu lá uma hora, você não conseguiu bater o peixe. Então, você vai esperar até a meia-noite pra você voltar a tentar capturá-la de novo. Ah, Sharia, mas não saiu durante a noite também. E agora? Eu não vou conseguir capturar ela mais no outro dia? Consegue sim, tá, galera? Você permanecendo aqui dentro do lago Mudweter, tá? A chance dela sair pra você e é maior, beleza? Então, pode avançar sem problema. É, pro outro, né, horário que ela saia. Que você vai sim conseguir capturar ela. Tomou linha pra caramba, galera. Ó, agora que a gente vai dar uma brigada aqui com ela, né? Ela vai demorar um pouquinho e cansar. Só se atentar pra não bambear muito a linha. Que ela pode dar umas cabeçadas. Ó lá, ó. Opa! Força, sim, com o botão direito pra trás, tá, galera? Na hora que ela bambear a linha, pra ela não escapar. É, como a gente já havia aí, quem assistiu os capítulos anteriores, né? Eu havia mencionado que a gente tava aí com o plano chegar ao nível 24, né? Pra gente comprar lá a fieira. Que o maior peixe permitido dentro dela seria de 15 quilos. Mas como a gente comprou ali também o cesto, né? Então ela já é capaz aí que ela caiba aí dentro do nosso cesto. Caso você queira esperar, tá, galera? Pra você comprar um cesto aí que possa suportar o peixe maior, não tem problema. E eu aqui, pra mim, se ela não couber aqui no meu cesto, não tem problema. É só pra apresentar pra vocês aí. É por conta que tinha muitas pessoas aí com dificuldade, né? É... Pra sair aqui esse... Dentro da Mia. E no outro vídeo que eu havia gravado aí no canal, é... Eu não tive a oportunidade de apresentar pra vocês mais locais aonde esse peixe sai. Vai subir, galera. Vai subir. Vai subir, hein? Ó, tá pertinho. Vê se a gente ergue ela aqui, ó. Ô, menina! Tá aí, galera! O Dentro da Mia. 6,290 kg. Coube aí no nosso cesto, tá, galera? No cesto que eu havia mencionado, que a gente comprou aí no capítulo anterior, ó. Então dá pra você vir fazer aqui a missãozinha do Dentro da Mia. Muito bonito, muito gostoso. Deu uma experiência aí de 229, né? Capturando com esse equipamento. É... E pagou aí, né? 283 aí... Em dinheiro, beleza? 6,290 kg. Ó o Marcos aí, ó. Aô, Marcão! Ó aqui, Marcão, vitelão, ó. Show de bola, hein? Bom, vou registrar aqui esse peixe. Aí, ó. Deixa eu virar aqui contra a claridade do sol. Não vai dar pra ver muito bem. Mas isso aí, ó. Tá aí, galera. Ó os dentes dela. Boa, seu Zé! Bom, vou clicar aqui então em levar. Missão cumprida. Mudwaiter dentro da Mia Monstro. Parabéns pela sua monstruosa pescaria. Eis alguns excelentes prêmios para si. Então a gente ganha, né? Como prêmio 1130 em experiência, 3110 em dinheiro, duas moedas do game e o troféu aqui dentro da Mia. Eu vou colocar pra vocês aqui, tá, galera? A boia marcadora dela pra você colocar aí a coordenada neste local, beleza? Mas lembrando que ela sai naqueles locais que eu mencionei, ok? Então tá aí, ó. Essas são as coordenadas. Menos 66,82 14,58 Beleza? Bom, então era isso aí por enquanto que eu queria passar pra vocês, tá? Pra tirar a dúvida aí de muitas pessoas que estavam em dúvida perguntando aqui no canal. Eu espero ter ajudado você. Se eu ajudei, deixa aí o seu like. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever. Venha fazer parte da comunidade Xaira Onix. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí